Em 2008, a taxa de mortalidade infantil no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, foi de 18 mortos para cada mil nascimentos. Para ajudar a reduzir esses índices, o governo federal lançou um guia voltado para médicos e enfermeiros, com o que há de mais atual na literatura científica sobre a atenção à saúde do recém-nascido. A publicação faz parte do programa Rede Segonha, lançado no início deste ano pelo governo federal, com o objetivo de ampliar os cuidados com a saúde de mulheres, gestantes e crianças com até dois anos. Cerca de 2,8 milhões de brasileirinhas e brasileirinhas nascem por ano em hospitais do SUS, Sistema Único de Saúde. Gente pequena que inspira cuidados antes mesmo de vir ao mundo, ainda na barriga da mãe. E para orientar melhor profissionais de saúde sobre como atender bem o recém-nascido, o Ministério da Saúde lançou um guia científico para médicos, enfermeiros e auxiliares. A estratégia faz parte do programa Rede Segonha, que vai investir mais de 9 milhões e 300 mil reais até 2014 em cuidados com a saúde de mulheres gestantes e de crianças com até dois anos. O que ele traz é, do ponto de vista científico, o conteúdo mais adequado para atendimento dos recém-nascidos em todos os aspectos. Então, é um material útil para os profissionais médicos, pediatras, neonatologistas, para a equipe de enfermagem, para todos os profissionais, enfim, que cuidam do recém-nascido na maternidade e nos centros de saúde do país. A nova publicação tem quatro volumes. O primeiro livro é sobre cuidados gerais. O segundo trata de intervenções comuns, icterícias e infecções. O volume 3, problemas respiratórios, cardiológicos, metabólicos, neurológicos, ortopédicos e dermatológicos. O último, cuidados com o recém-nascido pré-termo, que é o nome usado para os bebês que nascem com menos de 38 semanas de gestação. Os 4 mil exemplares desta publicação técnica já estão sendo distribuídos a hospitais e maternidades, instituições de ensino superior, secretarias municipais e estaduais de saúde, além de conselhos de medicina e enfermagem de todo o país. O objetivo final da capacitação dos profissionais de saúde é reduzir tanto a mortalidade materna quanto a infantil. Embora o Brasil esteja, nesses últimos 30 anos, apresentando uma melhora admirável na mortalidade infantil, o Brasil saiu de 47 crianças mortas a cada mil em 1990 para 18, 19 agora em 2008. Essa melhora não tem se dado de maneira tão significativa no período neonatal, que é esse primeiro mês do bebê. Então, a nossa preocupação é qualificar essa atenção nesse primeiro mês, na primeira semana e em especial no primeiro dia. Especialistas falam até na questão do primeiro minuto.